No começo foi difícil, porque aí eu não saía da casa da minha mãe, né? Eu falei, não, eu quero continuar morando com a minha mãe, que eu tenho que cuidar dela, porque antes de eu me casar, e eu estava na fábrica ainda, foi em 1954. No ano que o Getúlio se suicidou, né? Não sei se é verdade. Eu conheci o Getúlio Vargas, ele veio em Franca e eu tive o prazer de conhecê-lo aqui na estação, sabe? Eu vim fazer propaganda política, né? Eu admirava muito o Getúlio Vargas. Então, naquele ano, em 1954, a minha mãe passou mal e começou a vomitar sangue, sabe? Aí, quando eu cheguei do serviço, eles tinham levado ela pra Santa Casa, eu quase morri. Aí, os médicos examinou ela e falou que não precisava fazer nada, que ela já tinha vomitado aquele sangue e era a úlcera que tinha suforado, né? De tão grande que era. Então, ela voltou pra casa, né? Diz que aquilo lá sarava, né? A úlcera suforou e sarava. Aí, foi aquela luta. A minha mãe foi ficando magrinha e ela não engolia comida. A comida vinha, ela engolia, ela vomitava. Então, passou uns tempos, a minha irmã, que morava em Batatais, ela era enfermeira, uma mulher muito caridosa, ela chegou aqui em casa e falou, a minha mãe não pode ficar desse jeito. Aí, pegou a minha mãe e levou pra Ribeirão Preto, pois era no Hospital São Francisco, que era onde eram as clínicas, sabe? Naquele tempo, as clínicas funcionavam lá. E aí, o médico falou, não, ela precisa de ficar internada pra fazer uma cirurgia, porque na úlcera dela estourar e vazar, aquela pele do tumor, né? Ela secou e tampou o esôfago. Então, não ia, não ia o alimento. Aí, o estômago dela foi dilatando, porque não recebia água, não recebia nada. Foi ficando enorme, crescendo muito, né? Aí, o médico tirou o estômago, um pedaço do estômago dela e pesou mais de dois quilos. Deixou o estômago dela pequenininho. E falou pra ela que ela ia comer igual um passarinho, quando ela viesse embora. Muito pouquinho, mas que com o tempo ia ficar normal, né? E foi do jeito que ele falou. Foi o professor da faculdade lá que fez a cirurgia da minha mãe. E eu fui lá em Ribeirão visitar a minha mãe. Eu tinha 14 anos, por aí. Aí, fui de trem, né? A gente andava de trem naquela época. Aí, cheguei no hospital. Meu Deus, que tristeza. Eu não queria ir embora. Eu queria ficar lá com ela, sabe? Aí, depois ela teve alta, eu fui embora. E ela virou outra pessoa. Não doeu mais o estômago, né? Não tinha mais problema. E ela virou outra pessoa.